TV Artilheiro Campeonato Cearense Colou, bola na rede E bola na rede É gol, Everton Camisa 47 Mandou pro fundo da rede do Guarani de Sobral Um para o Fortaleza Zero para o Mundo de Sobralense Everton apareceu como um foguete pelo meio Se posicionou no cara a cara com o André Azuba Um toquinho do lado Pra tocar do lado, pra tocar do lado Tirou o André Azuba E botar o Fortaleza na frente É gol, tricolou Everton 47 a camisa dele Um para o Fortaleza Zero para o Guarani de Sobral E pela direita tem Anselmo Aliás, o Juninho O Anselmo aberto pela esquerda Vai no mano a mano com o Breno Anselmo e Breno Trouxe pro meio O Anselmo bateu pro gol E fez um golaço Gol Tricolou Anselmo, camisa número 9 Trouxe pro meio É a bomba de perna direita Sem chances pro goleiro André Azuba Bora na rede É gol Anselmo Camisa número 9 Amplia o marcador pro time leonino Pro tricolou de Erso no parque dos campeonatos Anselmo Faz o segundo gol do Fortaleza E vai pra Dancinha Ele, o Everton E os jogadores ali do banco de reservas O Max Oliveira Dancinha de alegria Dancinha de gol Agora a 2 pro Fortaleza Zero para o Guarani de Sobral Lucas Oliveira Zero para o Guarani de Sobral A gente percebe isso Olha o Guarani E olha o Guarani Ricardo Berna Chegou Tiano Pode marcar pro Guarani Bateu pro gol Bola vai entrar E o gol Gol Do Guarani de Sobral Tiano Na falha Na bobeira da defesa do Fortaleza Tiano partiu pelo lado esquerdo Jogada normal Posição normal Ele passou pelo Ricardo Berna E agora passou por baixo do pé Do Edmar Camisa no número 4 Tá aí o Ricardo Berna Que foi até um lance perigoso do Ricardo Berna Com os dois pés O toque do Tiano E ela passou entre as pernas do zagueiro Edmar Ela entraria, Wilton? Não Não entraria? Não entraria Ele fez o gol contra Me parece que não Podia até tocar no travessão do lado de cá Mas o fato é que quando ele erra a bola Ele impulsiona a redonda Pra dentro da meta De um e dominou Olha o Pio Cruzamento perigoso Bola na boca do Anselmo De cabeça pro gol E o gol Gol Tricolor Gol do Fortaleza Anselmo com toda tranquilidade Pra mandar pro fundo das redes Cruzamento do Pio Não foi um cruzamento Foi um passe na cabeça Do centroavante Chegou o Anselmo Testou Meteu Bola pro chão Sem chances Pro goleiro André Zuba E bola na rede É gol E o gol foi do Fortaleza Anselmo No momento em que o Wilton comentava Exatamente isso Não é Wilton? Como o Guarani Ainda tinha um tempinho Ainda pra tentar tirar Pra tentar descontar TV Artilheiro Pro goleiro Pro goleiro André Zuba Pro goleiro André Zuba Pro goleiro André Zuba Pro goleiro André Zuba Pro goleiro André Zuba